Música Olá, agora é hora de saber o que observar no céu esta semana e anotar as dicas do astrofísico Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos. Mas primeiro vamos descobrir quais planetas podem ser vistos a olho nu. Logo após o entardecer, o planeta Vênus está visível a oeste e permanece até às 7h15 da noite. A partir das 7h40, o planeta Júpiter nasce a leste, na constelação de Ares, e durante toda a noite é o astro mais brilhante. Nos dias 12 e 13, a Lua estará bastante próxima a Júpiter. Aproveite este encontro dos astros para localizar Júpiter no céu. Mais tarde aparece o planeta Marte, que neste mês está na constelação de Câncer. Marte pode ser visto a leste a partir das 2h30 da madrugada. Música Na semana passada, contei a lenda do monstro marinho Cetos. Sua história faz parte da saga de Andrômeda e Perseu, uma das mais conhecidas na mitologia grega. Andrômeda era uma jovem de extrema beleza, filha de Cassiopeia e Cefeu, o rei da Etiópia. Invejosas com a beleza de Andrômeda, as Nereidas, Ninfas do Mar e filhas de Poseidon, pediram ao seu pai que enviasse Cetos para dizimar a costa da Etiópia. Temendo pelo seu reino, Cefeu consultou um oráculo e descobriu que para impedir a destruição, teria que sacrificar a sua filha ao monstro. E assim Cefeu fez, acorrentando a jovem Andrômeda nas pedras do litoral. O resto da história você já conhece. Perseu transformou o monstro em pedra e salvou a princesa. Assim como na lenda, no céu, Andrômeda é uma constelação representada por uma jovem acorrentada a pedras. Lá está também um dos objetos celestes mais apreciados pelos astrônomos, a galáxia espiral de Andrômeda. Essa galáxia, maior até que a nossa Via Láctea, pode ser vista olho nu, apesar da enorme distância, 2 milhões e meio de anos-luz. É o objeto mais distante que pode ser observado sem o auxílio de instrumentos ópticos. Durante séculos, acreditou-se que Andrômeda era apenas mais uma nuvem de gás na nossa galáxia. Mas em 1924, o astrônomo americano Edwin Hubble conseguiu medir com precisão a distância até a galáxia, revolucionando a astronomia e multiplicando o tamanho do universo conhecido. O mês de outubro é um dos melhores para se observar Andrômeda. Ela fica no céu durante toda a noite, próximo ao horizonte norte e abaixo do quadrado de Pegasus. A olho nu, a galáxia parece uma nuvem tênue, mas se observada com um binóculo, surgem mais detalhes. Andrômeda é uma constelação do hemisfério norte e não é visível para quem vive muito ao sul do Brasil. Mas os moradores do norte e nordeste têm uma visão privilegiada desse nosso distante vizinho cósmico. Boas observações e céus limpos a todos.